Daniel Mortela, médico pediatra, vamos falar sobre a taquipneia transitória do recém-nascido esse nome aí esquisito, também conhecido como pulmão úmido ou ainda um desconforto respiratório adaptativo, o que é isso? antes de falar sobre tentar explicar a taquipneia transitória vamos lembrar um pouco da fisiologia fetal o bebê quando está dentro do útero da mãe, ele tem o pulmão completamente preenchido por líquido o líquido amniótico, lá a bolsa amniótica, aquele líquido, a bolsa dentro do útero que abriga o bebê está cheio de líquido, esse líquido é ingerido, engolido pelo bebê, ele é aspirado pelo bebê ele está em toda a superfície corpórea do bebê e não diferente também dentro do pulmão dentro das vias aéreas, dentro do nariz, da boca, da garganta e dentro do pulmão também com o trabalho de parto, ou seja, quando o útero começa a se contrair e aí o bebê mais à frente vai entrar no canal vaginal lá até ser expulso e nascer via parto natural todo esse processo parece que está associado a uma reabsorção desse líquido que está dentro do pulmão então quando o bebê nasce de parto natural, o que os estudos mostram é que há uma redução significativa do risco do bebê ter essa taquipneia transitória quando nasce de parto natural e do contrário, quando os bebês nascem por via cesariana, a cirurgia cesariana e que a mãe não estava em trabalho de parto, não tinha começado as contrações simplesmente o obstetra agendou a data, fez a cirurgia e a mulher não estava em trabalho de parto essa é a condição mais marcante, mais associada à taquipneia transitória a taquipneia transitória é um desconforto respiratório então como o bebê nasce e tem ainda o pulmão preenchido por líquido amniótico o bebê não consegue trocar gases, absorver oxigênio, eliminar o CO2, o gás carbônico então ele vai fazer um desconforto respiratório isso vai se mostrar com o aumento da frequência respiratória o bebê começa a respirar muito rápido pode fazer uma força, uma contração dos músculos aqui que a gente chama de tiragem da barriga, das costelas e também um sintoma muito frequente que é a gemência que é um ruidozinho na expiração o bebê faz esse ruído que parece um chorinho até, um choro, um gemido de dor e isso aí é o que a gente chama de gemência e é um sintoma bem comum, bem específico assim da taquipneia transitória pode aparecer em outras doenças, mas da taquipneia é muito comum o tratamento desse pulmão úmido ou desconforto respiratório precoce do recém-nascido termo ele é basicamente um suporte ventilatório a oferta de oxigênio em algumas vezes será necessário o CIPAP a pressão em vias aéreas aquele capacetezinho com um caninho no nariz e ele vai ser acoplado em um aparelho de ventilação esse bebê normalmente vai ter uma evolução rápida é um problema então benigno algumas vezes você encontra assim no Google entre aspas, eu já vi essa descrição como um problema benigno por quê? porque é um processo adaptativo e que normalmente essa melhora vai ocorrer entre 12 e 24 horas o bebê já tem uma melhora absurda aliás, a permanência desse desconforto já não é muito bom isso aí já tem que haver raciocínio de outras hipóteses diagnósticas que estão causando o desconforto respiratório então, na maior parte das vezes esse bebê se é assistido bem por um pediatra desde a sala de parto que oxigênio esse bebê leva para a unidade de terapia intensiva que é uma grande causa de internação em UTI neonatal, ataque pneia transitória esse bebê é aquecido recebe esse suporte ventilatório essa melhora vai acontecer quase que de regra dentro dessas primeiras 24, 48 horas de vida estourando e tem que ser uma melhora progressiva bom? e então, o que a gente sabe é que o ideal é que esses bebês possam nascer no parque natural ou se a cirurgia cesariana for uma escolha da mãe uma opção uma decisão lá que pelo menos tente ser programada para uma idade gestacional mais tarde possível que outro fator de risco é a idade gestacional abaixo de 37, 38 semanas então, bebês novinhos que nascem por via cesariana então, menos de 38 semanas mais risco ainda de fazer o pulmão úmido então, se agendar a cesariana de preferência começar a ter as primeiras dores as contrações do parto que isso aí então, reduz o risco do bebê ter um ataque pneia transitória e isso na impossibilidade de nascer via natural e que você também tenha seu parto no lugar onde tenha profissionais qualificados especialmente o pediato na sala de parto e uma retaguarda se necessário de uma UTI neonatal se esse conteúdo foi relevante para você não esquece de se inscrever no canal e compartilhar suas dúvidas nos comentários e não esquece de se inscrever